Salve galera, beleza? Alex Dex na área, tamo aqui galera Hoje nesse vídeo eu vou falar sobre edição de vídeo e as configurações do meu notebook, beleza? Eu estou aqui testando outro programa para fazer edição de vídeo Esse daqui é muito conhecido que é o Sony Vegas Pro Essa aqui é a versão 13 Geralmente eu uso o Camtasia, Camtasia 8.1 E eu vou fazer um teste, vou tentar aprender a editar com o Sony Vegas Vi falar bem Eu vou estar falando aqui nesse vídeo sobre as configurações do meu computador E vamos ver o que vai dar, mano Tem uma manchinha aqui na tela Esse notebook que já tenho ele faz 6 ou 7 anos Mas eu fiz alguns upgrades nele E vou estar falando sobre isso um pouco, beleza? Então vamos lá, valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do YouTube Alex Dex na área, aqui a RF900 mais uma vez Começando mais um dia E hoje eu vou estar falando sobre edição de vídeo Certo? E aí, bom dia? Bom Vou estar falando sobre Um pouco Um pouco do meu computador Meu notebook Estou aqui de manhã saindo para trabalhar Graças a Deus Dia lindo, lindo, lindo Céu limpo É, isso aí Mais uma vez aqui Alex Dex começando Fiz a pequena introdução do vídeo aí Então galera Eu atualmente Atualmente não Muitos Muito tempo Muitos anos É, já faz mais de um Eu uso um programa para edição de vídeo Que é o Cantasia 8.1 É um programa muito básico Certo? Mas é ótimo Dá para fazer muita coisa Até muita coisa que ele tem disponível Eu poucas vezes usei em meus vídeos Ele tem muito recurso pela simplicidade Mas eu estou pensando aqui Agora eu vou tentar aprender a editar vídeos com o Sony Vegas Tem um outro editor de vídeos também muito bom Muito conhecido Por ser profissional É o Premiere Da Adobe Adobe Premiere É ótimo galera Mas o meu notebook não aguenta Eu já testei Ficou péssimo E o Sony Vegas tem uma pequena vantagem De ser mais leve do que o Adobe Certo? Do que o Premiere Eu vou estar aqui Eu vou estar aqui Tentando aprender Estou vendo alguns tutoriais Não sei se esse vídeo que você está vendo Nesse segundo Já está sendo editado Pelo Sony Vegas Provavelmente não Que eu vou estudar alguns tutoriais A primeira vista Eu não achei muito difícil Porque eu já tenho uma noção De edição de vídeos Aí fica um pouco mais fácil Agora para quem não tem noção nenhuma E mesmo assim Eu tendo a noção De edição de vídeo É Eu estou olhando Estou aprendendo tutoriais Na internet Tem muito Nossa No YouTube mesmo Tem muitos Tem um canal lá Que eu estou seguindo O cara é fera O cara é profissional E ele ensina Desde o básico Até o avançado Foi assim que eu aprendi A editar Com o Camtasia 8.1 Eu comecei aprendendo O básico Do básico Do básico E fui evoluindo E agora Hoje em dia É muito fácil Para me editar Usando o Camtasia Já sei praticamente Todas as funções De core Já aprendi Mais de um ano Usando esse programa E agora Eu vou estar passando A configuração Do meu notebook O meu notebook É um notebook Da Acer Modelo E1471 E originalmente Ele vem com processador Da Intel Core i3 Ele vem com Core i3 4GB De memória RAM E um HD De 500GB E a placa de vídeo É uma Intel HD 3000 É uma placa de vídeo Bem básica Mesmo Não tem nada De sofisticado E eu já estou com esse Notebook Há muitos anos Cara Já vai para 6 3 ou 7 anos Eu tenho o mesmo notebook E eu fiz alguns upgrades Nele Porque eu estava editando Com o Camtasia E ele estava bem lento Cara Depois de um tempo Mesmo formatando o computador Ajeitando ele Ainda continuava lento Aí de 4GB De memória RAM Que ele tinha Eu passei para 8GB Melhorou bem Por algum tempo Mas já não estava Suprindo minha necessidade Porque na hora De renderizar o vídeo Ou seja Na hora de finalizar O vídeo Estava demorando Demais 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 Já formatei Já coloquei Windows 10 Já voltei Para o Windows 7 64 bits É lógico E agora Eu vou estar testando O Sony Vegas Dizem que é bom Que ele não exige Tanto Também Dependendo Do tipo De trabalho Que você For fazer E eu Aí galera Eu fiz Outro upgrade No meu notebook Coloquei Mais 8GB De memória RAM Então ele está Mentira Eu coloquei Um Paint De 8GB De memória RAM E coloquei Um Paint De 4GB Então meu notebook Ele está atualmente Com 12GB De RAM Ele está com 12GB De RAM Com o acessador Core i3 500GB De HD E se eu não For trocar De computador Se eu não Conseguir montar Outro computador Bom Com placa de vídeo E tal Negócio bacana O que eu vou fazer Eu vou colocar Um SSD Para quem Entende informática E de tecnologia Sabe SSD É tipo um HD Só que Ele é muito Mais rápido Porque ele não Não tem partes Físicas É como se fosse Um pendrive Com mais capacidade Eu vou tirar O HD E colocar O SSD Certo Então galera Vídeo rápido Aqui A moto está limpinha Agora E Próximo vídeo Tem mais novidades Beleza Tamo junto Deixa o like Para o Alexdex Se não é inscrito Se inscreva Grande abraço Fui Bom dia Boa tarde Boa noite Dia limpo Fui